Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Hoje, vídeo de hoje, nós vamos fazer uma receita pra acabar com pulgão, com coxonilha. Eu tô sempre trazendo receitas que são orgânicas, que a gente pode utilizar e que são de baixo custo, né? Porque a gente que trabalha com agroecologia, a gente precisa ter receitas baratas pra poder ter lucro quando a gente vende as nossas hortaliças, as nossas verduras. Esse aqui você vai precisar de sabão de coco e vinagre de álcool, tá? Antes da gente fazer essa receita, eu já queria pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. É muito importante pro nosso canal crescer, que você dê essa ajuda pra gente, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Eu vou deixar aqui também aqui embaixo o meu Instagram, se você quiser dicas diárias, se quiser me seguir no Instagram também. E queria convidar você pra entrar no www.cursodehortaorgânica.com.br que é o meu curso completo de horta, onde tem mais de 60 aulas passo a passo pra você fazer as suas hortas orgânicas, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, essa receita é uma receita pra você fazer 500ml de água, tá? Olha aqui essa dica super legal, nós vamos precisar de 20ml de detergente de coco, de sabão de coco. Então, eu peguei um potinho desses, ó, aqueles de xarope, que são de 10ml. E aí você vai ver que é uma receita bem simples de fazer. E o vinagre de álcool, a gente vai usar 10ml, tá? Não pode botar muito vinagre, gente, porque o vinagre ele é muito, ele acaba ficando muito ácido. Então, pra gente ter um resultado bem bacana, você vai ver que é um resultado bem bom, ó. A gente vai colocar aqui. E depois, ó, colocamos 10ml, tá? Vamos colocar mais 10ml desse detergente de coco. Eu faço ou com esse de coco, ou eu faço com ele neutro. São os dois que eu aprendi, tá? E agora, o vinagre de álcool, a gente usa 10ml só. Como é forte o cheiro, né? Ele mata tudo. Ele mata coxonilha, pulgão. Essa receita aqui, agora, é bem fácil de fazer. A gente mistura ela bem, aqui. Eu sempre faço, já, quando é assim, eu já faço direto no borrifador. E eu tenho ali um... Uma... Parece que ela é uma... Ó, eu vou mostrar agora, nós vamos aplicar ali. Vou mostrar pra vocês o que tem de coxonilha. Inclusive, tem até algumas diferentes ali, que eu já quero mostrar pra vocês. É o quanto que ela dá um bom resultado, uma boa resposta, tá bom? Vamos ali. Gente, olha bem, olha só. Isso daqui, ó. Muita gente não sabe, tá vendo? Isso aqui é também uma coxonilha. Olha aqui, olha essa daqui. Olha aqui. Viu a minha mão, ó? E aí, a gente, ó, aplica nelas. Isso daqui é uma árvore... É uma... É uma... Oi, a beira. Ó, tá vendo? Que ali na hora, ó. Ela já parou, ó. Daqui a pouco, ela começa a morrer. Ó, até formiga. Olha ali a formiga se contorcendo, ó. Então, isso porque, além do detergente, o vinagre, ele ajuda muito, ó. Ó, essas daqui a gente aplica, vai tudinho. Inclusive, é importante você verificar as frutíferas, porque às vezes a gente tem mania de achar que é só na horta que a gente tem que aplicar. E as frutíferas também, tá? Então, viu, gente? Ó, receitinha boa, bem eficiente pra gente fazer. Essas que ficam nos caules também é importante você aplicar, porque muitas vezes elas acabam até com o vento indo parar nas suas hortas. Então, é importante a gente olhar tudo e aplicar, tá? Então, detergente, vinagre, dois grandes aliados pra gente combater essas praguinhas na horta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeos novos pra vocês, toda quarta-feira tem live. E o meu convite ainda continua pra você entrar no www.cursodehortoorgânica.com.br. O link tá aqui embaixo na descrição e também na descrição eu deixei o link do meu Instagram pra você entrar direto lá e me adicionar. E fiquem com as imagens da lila em cima da árvore. O pink, tá? O pink? Ó, a lila e o pink, ó. Em cima da árvore, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu, Horta Orgânica!